Olá pessoal, graça e paz que Deus continue nos abençoando, deixa eu falar uma coisa no que tange a poder de escolha, ok? É isso que eu gostaria de falar com vocês, sistemas, não pessoas, ok? Não é escolher Bolsonaro ou escolher Lula, e sim escolher direita e escolher esquerda. Se você olhasse para o seu vizinho da esquerda e a água da casa dele acabou, e você olhasse para o vizinho da direita, a água dele acabou. Se você olhasse para o seu vizinho da frente, a água dele está acabando, ok? Você olha para o seu vizinho dos fundos, ele não tem mais água, eu pediria a você para fazer uma avaliação. O que essa informação tenta te proporcionar, que é só uma questão de tempo, até a água acabar na sua casa também, toma uma providência. E aí eu pergunto, o que tem acontecido com a Argentina, o que tem acontecido com o Chile, com o Venezuela, com a Bolívia, certo? Com os nossos vizinhos, eles têm a gestão da esquerda, esquece, o Lula não está lá, o Bolsonaro não está lá, ok? Não é o Lula que está lá no Chile, não é o Lula que está na Argentina, para de colocar, culpar a pessoa, ok? É o sistema, onde o sistema está chegando, ele está acabando com recursos. Pessoas estão deixando seus países, invadindo os nossos por fronteiras, ok? E isso demonstra que tipo de gestão eles estão fazendo lá. E é isso que nós não queremos aqui no Brasil. Por isso, domingo, dia 30, vote 22. Isso mesmo, vote 22.